Música Bem-vindos a mais chupada do pré-special No programa de hoje eu vou falar sobre dois encadernados da DC O Flash, volume 14, que está com as edições número 750, 756 e a 88 E o Gavião Negro, a última edição, que tem as edições 20 a 29 Aqui é do Robert Pente e esse aqui é do Joshua Williamson A Panini nesse começo de ano, ou pelo menos nesse ano inteiro Ela está aumentando o número de páginas dos seus encadernados Juntando, às vezes, mais do que um TP americano para lançar de uma vez só E isso, por um lado, é legal, que está adiantando bastante Aqui, por exemplo, essas duas revistas têm mais de 200 páginas Provavelmente, se fosse lançar, normalmente ia ser com menos páginas Ia ser dois encadernados, talvez E o lado ruim é que o preço está muito alto As revistas estão na faixa de 47 reais As duas, 47,90 E saiu agora, nesse início de mês, o Batman do Futuro Com os últimos... as últimas três edições têm 300 páginas É grandinho, ou seja, deve ter dois encadernados Dois encadernados já razoáveis por 75 reais Tá foda, hein? Revista capa cartonada por 75 reais é... E, putz, eu acompanho, né? Eu gosto do título e tal Vou comprar Uma hora eu vou comprar Assim como o Flash, já saiu o Flash volume 15 Que traz as últimas edições do Flash, né? Também está na faixa de 57 reais Tem 250 páginas, mais ou menos E traz as últimas edições do Flash do Josh Williamson Encerrando esse título, de certa forma Porque muda a equipe e o Flash continua nos Estados Unidos Mas, enfim, nessa corrida de trazer mais encadernado Ou mais rápido Eu não sei se eu estou gostando tanto Porque está muito caro Se você for ver esse encadernado, por exemplo, do Batman do Futuro 75 reais São duas edições de 35 E não ia ser duas edições Mais de 35 Duas edições de quase 40 reais E não ia ser tudo isso Cada uma delas Então, putz A Panini está enfiando a faca Não tem nem como ela torcer mais Não sei para onde que vai parar isso O lado bom para mim É que eu estou sendo forçado a parar de ler quadrinhos de super-heróis Aos poucos Vai fechar o Flash no próximo número Que eu ainda não comprei Fechou o Gavião Negro Vou comprar o Batman do Futuro Nem que seja em dezembro Mas eu compro e fecho o Batman do Futuro Depois as novas sagas As novos encadernados Vai ser cada vez mais difícil Dar continuidade Acredito que muita gente também Vai acabar parando Porque são preços que não dá para acompanhar Sei dos valores Papel aumentando a todo momento A Suzano Uma das maiores FDPs Para esse vídeo não ser cortado do ar Ela está realmente enfiando a faca Ela está fazendo Especulando com papel Vendendo, aumentando o preço cada vez mais Porque o preço é atrelado ao dólar E tudo bem, né? Porque tem que ser atrelado ao dólar Vende para as gráficas A um preço exorbitante Corta E finge que não tem mais o papel Gratuito Que está dentro De Purley Várias editoras Têm acesso a esse papel E está zoando com todo o mercado Editorial Quadrinhos especificamente Que esse Canal do Presto É sobre quadrinhos E eu acompanho mais quadrinhos Do que livros Mas também livros E toda a parte editorial Enfim Está complicado E com o monopólio De uma mega empresa Tem outras empresas Muito pequenas Que não fazem frente A Suzano Então fica Bastante difícil Mas enfim Isso acaba sendo um reflexo Eu sei que não é culpa 100% da Panini Assim como não é culpa 100% De várias outras editores Que estão aumentando o preço Mas o impacto É que a gente vai acabar Diminuindo as nossas compras Também tem crises econômicas Políticas E sanitárias Que só Atrapalham mais ainda Mas enfim Depois desse parênteses enorme Agora nesse início de vídeo Vamos começar falando Sobre Flash O Flash do Joshua Williamson Ele está Flash Renascimento Aqui tem a edição 88 E até 756 Aquela ideia Depois que faz um número Redondo A DC e a Marvel Ela resolve Fazer a somatória Total de todos os volumes E trazer Esse número Esse número grandão Como se a revista Nunca tivesse sido cancelada E aqui nesse caso A gente tem São 7 8 edições Sem contar 750 Que é uma edição Comemorativa Então por isso que é grandinho Mas Mesmo sendo grande Tendo 200 e tantas páginas Aqui só traz Um arco De certa forma E é um arco Que assim O Flash Desde do Putz Se for ver Pra mim O Flash Desde o Flash Renascimento Do Pré Flashpoint Isso lá 2005 2006 Alguma coisa assim Desde o retorno Do Barry Allen Eu tenho Grandes problemas Com o Flash Eu vou acompanhando É um personagem Que eu gosto Tem elementos Que são Criados Nas suas histórias Mesmo com o Barry Allen Que eu acho legais Mas o personagem Não me cativa De jeito nenhum Nossa Deixa eu ver no molhado Mas assim Eu estou lendo Há 15 anos Esse personagem E ele ainda Não me agradou É complicado A série Eu acho muito mais legal Por mais galhofa Por mais problemática Que seja Efeitos especiais Novelão História que se prolonga Barrigas e tal Que enfim Eu ainda prefiro Do que esse Flash E são artistas Interessantes Tanto roteiristas Quanto desenhistas Que estão fazendo Um trabalho Legal Mas o melhor Possível com o Barry Allen E sem contar O que estão fazendo Com o Wally West E enfim O Josh Williamson Fez o melhor Que pôde Mas Não empolga Essa história Essas duzentas E tantas páginas O Flash Ele vai enfrentar Um vilão Que chama Paradoxo É um vilão Criado Para cá Para essa história Especificamente Ele é aquele Mega vilão Que vai destruir Todo o multiverso Até terminar As seis edições E ele ser vencido Definitivamente E que ele tem Uma origem Até interessante É um professor Lá Um estudioso Um físico Que estuda o multiverso Que se Tenta em contato Com o Flash De forma indireta E por causa Desse contato Indireto Ele acaba tendo Acesso A esse Ao universo Fora dos universos Nesse universo Fora dos universos A cada Barreira Que o Flash Quebrava A cada Paradoxo De viagem No tempo Que o Flash Fazia Isso Feria ele De alguma forma E transformava Até que ele conseguiu Atravessar Essas barreiras E vim aqui Vim para o nosso universo Como um mega Vilãozão Bastante genérico Do ponto de vista Estético E é esse daqui Junto com a história Além do Barry Vai aparecer também O Deus da Velocidade Que também é grande coisa Ele tem uma Uma origem Mais interessante Amigo do Barry Antes dele se transformar Em Flash Mas que depois Foi sendo Foi virando Só mais um velocista Comum Sem grandes Sem grandes Interferências Sem Sem grande Personalidade E aqui os dois Acabam se juntando Brigando E depois se juntando Para lutar Contra o Paradoxo E quem vai Ajudar mesmo Quem vai ser O responsável Por matar E destruir O Paradoxo Vai ser O El Bartone O Flash Reverso E aí Aqui é o retorno Mais uma vez Do Flash Reverso Que é tirado Mais uma vez Do Fluxo do Tempo E a história Vai ficar nisso Isso vai gerar O novo arco Que vai ser Do encadernado Seguinte Com o Flash Reverso Criando A sua galeria De vilões A sua família Flash Reverso Para enfrentar o Flash Nas próximas Nos próximos dois arcos Do próximo Do próximo quadrinho E é isso Entendeu São duzentas E tantas páginas Onde Não sei Não acontece Grande coisa Assim Não é tão Uau Nossa Tudo isso Puta Que personagens bacanas Como El Me afeiçou Com eles Não Então Eu estou tentando Bastante Como Flash Mas Realmente Curto muito mais Atualmente O Impulso Que acabou de ser De retornar Na Justiça Jovem Do que o Barry Allen O Wally West Eles estão destruindo A cada vez Que ele aparece Mas ainda Quero acreditar No Wally West Até o Outro Wally Que é o Wally De Flash Do universo Dos 952 Eu acho Mais interessante Mas enfim Esse foi Flash Espero Bem Comentem aqui Não sei se vocês estão gostando Ou não Mas pra mim Tá sendo Bem Bem morno Em compensação O Gavião Negro Do Robert Vendt Que história Bacana Assim A história Ela é Basicamente Uma carta branca Que o Robert Vendt Teve Do pessoal Da equipe Dos Da editorial Da DC Porque ele acaba Mexendo com a cronologia Ou trabalhando com a cronologia Que ele quisesse Dentro do universo DC Dos últimos 70, 80 anos De história Desde a primeira edição Aqui a gente tem a 20 a 29 E encerra a arte E encerra a fase Do Robert Vendt A frente do Do personagem A gente vê o Gavião Negro Redescobrindo As suas Infinitas vidas Que pode estar Em qualquer parte Do universo Em qualquer parte Do fluxo Do tempo E nessa revisita Das várias vidas Ele descobre que Ele vive Eternamente Pra purgar Um Extremo assassinato Que ele causou Ele era um Arauto da morte E por ser um Arauto da morte Ele matou Várias Milhões Bilhões E trilhões De pessoas E aí ele tem que expurgar Cada uma dessas mortes Por isso que ele volta Esse ciclo de Renascimento eterno Que vai muito além Do ciclo Que ele Que ele conhecia Era voltado lá Pro Egito Antigo E tal Nessa história A gente conhece também Qual que é o passado Da Chaera Da Mulher Gavião Ela também tem Uma ligação Com o primeiro Gavião Negro Que chamava Tinha outro nome Esqueci o nome agora Mas o primeiro Que era o Arauto Da Morte Então é uma história Bem bacana De fluxo temporal Também Mas é uma história Cativante Divertida Assim Ela tanto na parte Da ação Quanto na parte Do romance Ela funciona Muito bem Ação Aventura Romance Aqui nesse encadernado A gente tem Basicamente Dois arcos O primeiro arco É ligado Aquele Ano dos vilões Embora não esteja Anotado aqui Ano dos vilões O momento onde O Batman que ri Ele aparece No universo DC E começa a infectar Todo mundo E todo mundo Fica malvado No universo DC A gente começa a história Com essa versão malvada Do Carter Hall Que basicamente Tomou o corpo dele E agora Ele quer Sabendo Que ele tem A vida eterna Ou o eterno renascimento Por causa das mortes Que ele causou Ele quer causar Mais e mais mortes Porque afinal Ele consegue Viver eternamente Ou pelo menos Reviver eternamente Manter Esse padrão O Carter Ele não quer isso Ele quer acabar Com esse Quebrar essa roda Quebrar esse círculo Morrer Finalmente Encontrar a paz Que ele nunca Encontra Então A versão maléfica dele Está atrás de uma chave Que ele vai abrir a porta Para um universo paralelo Um universo de trevas Que é justamente Onde ficou preso o senhor Além do vazio Que é esse Grande deus da morte Que era o mestre Do gavião negro Enquanto o Carter Na sua versão Fantasminha camarada Tenta evitar Que isso ocorra Junto com isso A gente ainda tem A mulher gavião O eletro Ou na verdade Agora é átomo E o Adam Swange Tentando ajudar Que esse fim de universo Não ocorra Esse primeiro arco Buscando Tanto a história Quanto esses Esses elementos Esses Totens Que podem abrir Um multiverso E acabar com Civilizações inteiras Para conseguir energia Para abrir esse portal Ele tem um plot Que pega um pouco Do teor arqueológico Do personagem O Carter Hall Ou o Catar Catar Hall Uma das versões A versão acho que De 1940 Ou a de 1960 Eu não sei Uma das versões Do gavião negro Ele é um arqueólogo Então toda essa origem Voltada para a arqueologia Ela é retomada Nessa história Mas uma arqueologia Cósmica É legal Como o Vendit Consegue trazer Esses dois elementos De uma forma Bastante orgânica E eu gostei bastante Dessa Dessa primeira história E aí uma história Um arco Vai levar Para o outro Diretamente Porque depois Que se encerra Esse De uma forma Meio abrupta Eles são levados Para esse universo Paralelo Dessa criatura Desse deus Da morte Que ficou preso No além vida E aí É o gavião negro E a mulher gavião Focado nos dois A mulher gavião Ela tem agora A memória De todas as suas Múltiplas vidas E os dois Os amantes eternos Eles tem que lutar Contra esses Vilões essenciais Os arautos Os novos arautos Da morte E a própria morte Em si Aqui São várias cenas Várias sequências De ação Que são muito bem feitas Aqui quem faz a arte São É mais de um artista Mas tem o Fernando Passarinho Marco Castiello E o Márcio Tacara Todos eles Eles fazem um trabalho Bem legal De arte Tanto de arte final Quanto de colorização Aqui o deus da morte O deus do além Do vazio Depois do embate final Contra esse grande deus A gente tem um epílogo De algumas páginas Na verdade São duas edições Onde Tanto o gavião negro Quanto a mulher gavião Eles voltam Para o que seria A vida deles Mais Talvez a vida Que eles tenham mais gostado Talvez a que teve Mais significado Que enquanto eles eram Já esses personagens Mas em 1940 Na sociedade da justiça E aqui É um dos grandes problemas Cronológicos No universo DC Porque até onde eu lembro Essa sociedade da justiça Ela nunca existiu No universo Dos novos 52 Mesmo no universo Pós-renascimento Eu não sei A cronologia da DC Para mim está muito confusa Essa sociedade É a pós-crise Nas infinitas terras E pré-flashpoint Pelo menos É o que eu acho E funciona O Robert Venge Faz uma referência Bem legal A esse período A esse período Que na verdade É uma referência Reticoneada Ela não existiu Dessa forma Na época De 1940 Mas é uma homenagem Na verdade A era de bronze Talvez A era moderna A era pós-crise Nas infinitas terras Que a gente tem Bem demarcado Que é passado Presente e futuro Ou pelo menos Nos primeiros Dez anos de crise Enfim Foi bem legal Acho que os dois personagens Na verdade Todos os personagens Que apareceram Para mim Eles me cativaram bastante Gosto muito Dos dois Gostei muito Da história do Vendt Acho que aqui Ele trabalhou muito melhor Do que quando ele estava Na Liga da Justiça Com o roteiro Na Liga da Justiça E enfim É completamente Contrastante Os meus sentimentos Com essas duas Edições Mas enfim Eu deixo para vocês Vocês estão gostando Do Gavião Negro Dessa última edição Vocês estão gostando Do Flash Ainda estão acompanhando o Flash Eu quero que vocês Comentem nos comentários A gente conversa Nos comentários Mas Enquanto A gente não conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o shop Do preço no Facebook Me sigam no Instagram Arroba Preço Gaudi Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Lá no Instagram Tem o Fortaleza Quântica Eu e amigos meus A gente tem Esse podcast Onde a gente fala Sobre filmes Séries Quadrinhos São temas Bastante divertidos De certa forma Temporais Então dá para Ouvir qualquer um deles A qualquer momento Que dá para pegar Bastante informação Bastante referência Bastante Recomendação Dessas várias mídias E Bem Se vocês quiserem Comprar Gavião Negro E Flash Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Tem as lojas Que não são lojas parceiras Mas são várias lojas Que estão espalhadas pelo Brasil E bancas de jornal Essas lojas Nessas comic shops Elas precisam de ajuda E além disso Tem o site da Panini Mas Se vocês puderem escolher Link da Amazon Sempre vai ajudar O canal A trazer sempre coisas diferentes É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos